É treta, colegas, é treta! Mais um 2 em 1 pra vocês, dois babados em um só vídeo. Vamos falar de Carol Bresoli, que chegou com os dois pés rosa na avadora rosa. Parece que ela anda meio irritada com a gente. E vamos falar também de Vitube Doara, que rolou uma treta aí, que colegas. Vem comigo que eu vou contar pra vocês e pra variar o vídeo de hoje tá muito babado. É nóis! Oi, galera, tudo bom? É nóis! Mais um videozinho pra vocês aqui no ar, meus amores. E hoje, dois em um, dois babados em um só vídeo. Vamos começar falando da Carol Bresolim, galera? Carol Bresolim foi lá no Twitter. Gente, o Twitter eu falo que é o muro das lamentações. Que todo mundo vai no Twitter pra lamentar, pra chorar, pra tretar, pra falar tudo que tá engasgado aqui. Sabe aquele sentimento ruim que você tem aqui? Você quer falar, o povo lá, os coleguinhas vão tudo no Twitter. Eu não, eu venho aqui no meu próprio canal. Só joguei. Mas os coleguinhas, gente, eu não sei se eles acham que no Twitter ninguém vai ver. Se bem que eles sabem que a gente vê, eu faço vídeos, o Instagram de fofoca postam o que eles postam no Twitter. Então eu nunca vou entender essa lógica de quero desabafar, vou para o muro das lamentações, chamado Twitter. E Carol Bresolim não fez diferente. Carol postou esse tweet que tá dando o que falar. Joga! Colegas, eu vou ler pra vocês o que Carol Bresolim falou. Será que no dia em que as pessoas entenderem que eu tô cagando, cagando gigante, maiúsculo. Entendemos, Carol, o seu maiúsculo. Pra opinião e preferências delas, elas param de comentar. Aí ela pôs o emoji de M, né, que eu não vou falar a palavra, nas minhas redes sociais. Colegas, eu, assim, pra mim tá meio óbvio que Carol Bresolim tá se referindo às pessoas que comentam nas redes sociais dela sobre Luísa Aparente. Uma coisa, gente, a gente não pode ser hipócrita e a gente não pode falar, ai, não, é frescura da Carol. Minha cachorra está brincando com o bichinho, ignorem. Uma coisa é fato, gente, não tem uma foto que a Carol poste com o Joãozinho que as pessoas não comentem. Prefiro a Luísa. Tô meio sem voz, tá, gente, porque é o terceiro vídeo que eu gravo hoje, então ignorem. Já virou, tipo, um meme, assim, sabe? Prefiro a Luísa. Todo mundo comenta isso nas fotos da Carol. E, galera, eu acho que eles estão juntos já há uns sete meses. Sei lá, daqui a pouco faz um ano que Carol e Joãozinho estão namorando, gente. E as pessoas continuam comentando na rede social da Carol, invadindo a rede social dela pra comentar Prefiro a Luísa. Gente, sim, é uma coisa que eu falo pra vocês sempre aqui no canal, que você precisa ser uma pessoa muito evoluída, entendeu? Muito espiritualizada, você tem que ser muito esperto, muito inteligente pra anotar isso. Se você reparar, lá longe, mas é muito longe, gente, é tão longe, assim, por isso que eu falo que tem que ter uma inteligência muito forte. Lá longe, numa outra dimensão rosa, você vai ver a noção dessas pessoas passando longe. Só joguei. Ah, não, galerinha, né? Pelo amor de Deus, cara, isso já é obsessão. Gente, Joãozinho e Luísa não vão voltar. A Luísa seguiu a vida dela, o Joãozinho seguiu a dele. E não é a Carol o problema, gente. Eu acho até, gente, que se mesmo o Joãozinho terminasse com a Carol, a Carol com o Joãozinho, eu não acho que o João voltaria com a Luísa. Gente, a Luísa é uma menina de 16 anos. O João é um homem de 22, galera. Vocês esquecem isso. Vocês falam muito que, ai, o João mudou depois que começou a namorar a Carol, ele tá chato. Ele namorava uma menina. A Carol tem 27, são dois adultos, galera. Então eu acho que realmente, mesmo que eles terminassem, né, a Carol e o Joãozinho, eu não acho que o Joãozinho voltaria com a Luísa, gente. Não tem mais nada a ver. Eu entendo vocês ainda shiparem, vocês terem se apegado a esse casal, eu entendo. Mas até aí, ir na rede social da Carol pra ofender, isso não é legal. Agora sim, tem outro lado também que eu vou ter que falar. Porque Carol Brasolim falou, o dia que as pessoas entenderem que eu tô cagando pra opinião e preferência delas, elas param de comentar nas minhas redes sociais e tal. Carol, meu anjo de luz rosa, se você estivesse realmente cagando, você não tava postando isso aqui no Twitter. Isso é um fato, gente. Se a pessoa real não tá nem aí, não quer saber, não tá preocupada com a opinião dos outros, não tá nem aí de verdade, ela não vai perder o tempo dela postando isso. Então assim, Carol, você tá te incomodando. Eu entendo super te incomodar, você tá certa. Mas tá claro que você tá incomodada sim. O que vocês acharam, gente, dessa treta que não para nunca entre Carol Brasolim e Luísa Parente? As duas sempre falam, né, que tá tudo certo, que elas são lindas, curtem foto uma da outra, se seguem. Mas sempre tem essas indiretinhas. Tudo bem que não foi uma indireta pra Luísa, e sim pros fãs da Luísa, né? Mas o que vocês acham de tudo isso? Comenta aqui embaixo, que eu quero muito saber. Tá gostando desse vídeo? Não esquece de dar um joinha. Colegas, ó, senta o dedo rosa nesse like. Eu confio em você. Confio no meu time de FBI Rosa. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Vídeos novos todos os dias aqui no canal pra vocês. Então se inscreve aqui embaixo pra você não perder nada. Ah, aproveita e ativa o sininho. Clica no sininho aqui embaixo. Que toda vez que enviar vídeo pro YouTube, o YouTube te avisa. Vem fazer parte do nosso time de FBI Rosa, que só cresce a cada dia e tá sempre o quê? De olho nos coleguinhas. Vamos agora pra barra do número 2 desse vídeo. Que babado. Colegas, vamos falar de VTube e Doarda. Nunca falei da Duda aqui no canal da Doarda, porque eu não acompanho muito ela, mas eu vejo que ela tem muitos fãs que vocês gostam muito dela. Ela parece ser bastante querida mesmo. Mas o que aconteceu foi o seguinte. A VTube, ela tava divulgando, porque o filme dela, né, o Em Prova, que virou um filme, que tem Carol, Joãozinho, Luísa Parente, vai estrear agora, se eu não me engano, dia 18, nas plataformas. Vai entrar no Now, vai entrar no YouTube Filmes aqui. Tudo pra pagar, gente. Só joguei, mas vai entrar. Vai entrar, acho que no Google Play, no Apple+, enfim. Ele vai entrar em algumas plataformas. Então, a Carol tava divulgando o filme, então a VTube tava divulgando o filme, claro, o filme dela, né, gente? É uma mega conquista. Você ter um filme seu em várias plataformas aí, tem que divulgar mesmo. E aí, pra divulgar o filme, ela postou essa capa do filme que eu vou jogar pra vocês agora. Joga! Mano, eu tô chocada, Rosa, em Cristo. Gente, ela postou uma foto dela quase beijando Vivi Vanderlei. Pra quem não sabe, né, mas eu acho que todo mundo já tá sabendo, essa vai ser uma nova história no Em Prova. A Vivi e a VTube vão ter aí um negócio, gente, vão ficar juntas. É um casal lésbico mesmo que tá surgindo no filme. E aí, a Doarda chegou com os dois pés rosa na Voadora Rosa e jogou esse tweet que eu vou jogar pra vocês agora. Joga! Que babada é esse? Olha o que a Doarda escreveu. Para de forçar casal LGBT na thumb, mulher. Que ódio! Caraca, gente. Pelo que eu atendi, então, a Doarda tava achando que a Vivi tava meio que forçando, querendo forçar um casal, querendo chamar a atenção do filme com uma foto LGBT e tudo mais, né? Mas vocês acham que foi só isso? Não foi só isso, não. Porque VTube respondeu a Doarda. Eu vou jogar pra vocês o tweet da VTube respondendo, mas eu vou ler com vocês. Joga! Eu tô em choque. Mano, vamos ler isso, colegas. Olha a resposta da Vi. Se pareceu isso pra você, peço desculpas. Mas se eu fosse você, assistiria o filme antes de falar. E tirou com os dois pés rosa na voadora rosa na coleguinha, hein? Isso foi uma patada, hein, colegas? Tenho certeza que também vai shippar o casal protagonista do filme, ó. Então a Vi deixou claro que ela postou essa foto porque é o casal protagonista do filme. E também coloquei na minha thumb porque é a minha cena favorita do meu filme todo. Lança dia 18 se quiser assistir e mandou um beijinho, aquele emoji de beijinho. Rebochada ela, hein? E aí a Doarda respondeu, gente, acreditem, teve tréplica e ela respondeu aqui. Vou ver sim, pode deixar. Gente, que treta é essa, colegas? Quando eu acho que eu já vi de tudo. Galera, eu não conheço a Doarda, como eu falei pra vocês, achei ela muito fofa, muito linda. Parece que ela realmente se posiciona nas coisas e eu gosto de gente assim. Mas eu não acho que a Vi fez pra causar ou pra querer levantar a bandeira LGBT. Não, é porque é o casal do filme mesmo, né? Quem acompanhou as gravações do Improva e os stories dessa galera, enquanto eles estavam gravando o filme, viu que realmente a Vi Tube e a Vivi vão ter alguma coisa no filme, vão ser o novo casal aí do filme. Então eu não acho que foi pra querer forçar a casal LGBT. É porque realmente vai ter um casal LGBT no filme. Então eu não acho que a Vi fez por mal. Não sei porque que a Doarda falou isso, mas realmente eu não vi maldade no que a Vi fez, galera. Eu achei que realmente ela tá divulgando o filme dela. Tem mais é que divulgar, é uma mega conquista. E pra divulgar ela fez uma foto quase beijando a Vivi, porque realmente ela é um casal com a Vivi no filme. Então entendi muito bem esse tweet da Doarda, não. Mas a Vi aproveitou pra divulgar o filme. Falou pra Doarda assistir lá dia 18. E a Doarda falou que vai assistir. Então acho que foi mais um mal entendido. Acho que tá tudo bem entre elas. Acho que elas acabaram meio que se resolvendo. Mas o que vocês acharam dessa treta toda? Vocês querem ver esse filme da Vi? Vocês chiquem esse casal, né? Vi Tube e Vivi. O que vocês acharam desse novo casal? Comenta aqui embaixo, colegas. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Temos mais vídeos hoje. Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito, muito, muito vocês. E fui!